Música Pedro Toivo não está conosco hoje, mas estamos com a mãe do Pedro Toivo A Jo, que é tão querida quanto ele, tão casa cheia quanto ele O Pedro está em São Paulo, cuidando da joia, olha, olha E a gente dá maior força, não é? A Joia, mas o que tem que estar aqui? Como é, Dinda? Primeiro, eu quero um close no tênis da Jo, que é um lançamento aqui do Pedro Toivo E eu estou apaixonada, não preciso dizer para vocês que já experimentei ele Ele é super confortável, com lendas abertas, não é? Muito, muito completamente Pode ir em qualquer tamanho, qualquer cor, não é? E o cor também pode ser que eu estou... O solado, o Carmen, pode ser inverso aqui, olha Ah, eu adorei Pode ser preto com branco, com preto, não precisa ter o vermelho Ah, mas eu achei incrível do jeito que você quiser Eu achei lindo E hoje a gente vai falar de salto bloco Gente, tem conforto com ela? Não tem Maravilhoso E chique, não é, Jo? Eu tenho um preto desses aqui É o sapato que tu tá sempre bem vestido, não é? E esse, Carmen, olha, o salto é um pouquinho menor, tá? Deixa eu ver aqui, ó, vou mostrar pra vocês Então esse é pro pessoal que já tá com algum... tipo eu, que tenho dificuldadezinha no pé É, mas essa diferençazinha aqui não faz tanta diferença Não, mas ele fica muito confortável também Não, e olhem as cores, gente, tem que ter uma cor de cada Não é isso mesmo? Porque são apaixonantes Deixa eu pegar este aqui Que eu tenho uma bolsa do Pedro nessa cor O Pedro é um visionário Mesmo quando não tinha sido essa cor lançada Eu já tinha a bolsa dele Olhem o que é, gente, isso aqui Se não é um conforto Esse aqui é o escarpana, não é? Sim, ela é branca É uma homenagem à vovó É, olhem aqui Em homenagem à vó do Pedro, não é? Olhem o verde menta, que é da cor da minha bolsa Olhem coisa mais linda Vem cá, Jo, vem pertinho de mim pra gente mostrando Essa aqui é uma cor maravilhosa É, eu gosto muito Porque ela é uma cor muito fácil de combinar com tudo Apesar de ser um metalizado, não é, Jo? Exatamente Esse escarpã aqui, gente, que é vida Ela vai até o ponto Clutch Olhem coisa mais linda Qualquer coisa Esse é um sapato que tu usa, dependendo da roupa Ele vai do vestidinho, zudinho Sim, qualquer roupa veste bem E o preto, que é igual ao meu O pretinho básico Que é o que eu acho que a gente sempre tem que começar com esse aqui E depois ir pra todas as cores Pois vai indo pras cores O que que tu acha? A de perfeição Então assim, ó, gente Hoje nós apresentamos pra vocês O salto bloco do Pedro Toigo Que é um pouquinho diferenciado dos outros Afinal, o Pedro é um artista, não é? E o Pedro Tem show 1 aqui em Porto Alegre Na Barão de Santo Ângelo No Beco da Barão Quase esquina com a Elar e Ribeiro A gente entra no Beco Vê a sacadinha Aí a escadinha sobe Já, já, a sacadinha azul E entra aqui, ó Nesse país das maravilhas Aqui, porque isso aqui é a maior plantação do mundo Semana que vem tem mais Pedro pra vocês